Olá pessoal, eu sou o Vanderlei Corrêa, pra quem não me conhece, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube, tem esse canal aqui, Se Fala de Santos, desde 2018, vai, propriamente dito, que eu fiquei focado em falar do Santos, ele tinha um outro nome, que era esse aqui, 3 Minutos de Esporte, e depois de 2018 pra cá, ele virou Aqui Se Fala de Santos. Esse canal, ele tem o intuito aqui de ser uma voz do torcedor, eu, obviamente, eu tenho as lives tradicionais aí, com a participação do torcedor, agora pro WhatsApp, ou participando ao vivo nas minhas lives ali no pós-jogo, e também diariamente, e eu tô gravando esse vídeo aqui pra fazer uma constatação, na verdade, né, e aí uma preocupação com o que vive o momento do Santos Futebol Clube hoje. O Santos, nós estamos acompanhando aí uma série de gestões desastrosas no clube, e o presidente, ele entra, ele fica o triênio, fica 3 anos, né, às vezes, ah, não, mas precisa de mais tempo pra arrumar as coisas e tal, é, quando a coisa tá funcionando, quando a coisa funciona, quando vem títulos, as coisas vão sendo ensanadas e tal, ok. Mas quando a coisa não vai bem, os 3 anos duram uma eternidade. E por que que eu falo isso? No início, até os anos 2000, até 2009, a última reeleição do presidente Marcelo Teixeira, era um bienio, eram 2 anos, né, o presidente dos Santos. Com a entrada do Laoro, ele mexeu no estatuto e tal, e aumentou pra 3 anos, né, passou o seu mandato de 3 anos. Então, o cara que foi eleito agora no final do ano, né, o presidente que foi eleito no final do ano, ele fica 3 anos, até uma próxima mudança de novo no estatuto. E aí o que eu falo pra vocês? Hoje, o Santos está vivendo problema de gestões temerárias, seja do ponto de vista financeiro, lesivo ao clube, e temerárias na questão do futebolístico, que isso impacta também na parte financeira do clube, né. Eu vejo, eu vejo, e conversando com alguns amigos, o Santos hoje está passando um processo de muitas gestões ruins. cada uma acerta um pouquinho ali e erra muito nas outras coisas e tal. Então, você não tem uma gestão que é regular, né, uma gestão do clube que é regular. Porque não tem criatividade, é a mesma coisa, vão fazer as mesmas coisas, sempre enxugando gelo, é sempre vendendo jogador pra pagar o roubo que ficou, né, monta... O clube deficitário, o Santos é um clube deficitário, tem os seus problemas, joga pra 10 mil torcedores na Vila Belmiro. O Santos esqueceu São Paulo, literalmente. E isso vem desde Marcelo Teixeira até todos os últimos presidentes que passaram pelo Santos, sem exceção. Sem exceção. Marcelo Teixeira, Laor, Odílio, Modesto, Pérez e o Rueda. Esqueceram São Paulo, literalmente. Esqueceram São Paulo. E um clube igual o Santos não pode esquecer o seu maior público, que é São Paulo. Não, mas jogar na Vila Belmiro é muito melhor. Claro que é muito melhor. Você não tem pressão. Só se você joga... O Mano Brown já enjoou de falar isso aí, você não tem pressão, cara. Cabo João, em cinco minutos, o cara tá na casa dele. Né? Enfim. É uma situação... É tipo uma cidade... Você morar numa cidade de interior com muitos recursos. Então, jogar no Santos Futebol Clube é muito bom por conta disso aí. Você encontra com exíduos, aquela coisa e tal. Você joga na Vila Belmiro, cara. Pra 10 mil torcedores. Cabo o jogo, em 10 minutos saiba todo mundo do estádio. Né? Beleza. A menos quando tem alguma confusão, aquela coisa e tal. Mas por que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês? Porque o cenário não muda no Santos. Né? O Santos revela com o jogador que vem todo mundo pra vender e vende, pega o dinheiro, faz um telecotecozinho, uma maquiagenzinha ali na Vila Belmiro, aquela coisa e tal. Essa gestão aí tentou frustradamente construir um novo estádio. Pelo jeito, pelo andar da carruagem, acho que já miou esse novo estádio. Tentou expandir o nome do clube internacionalmente, mas o clube não consegue crescer aqui dentro. Então, é até utopia você querer crescer lá fora, sendo que você não consegue crescer aqui dentro. E o crescer lá fora é por conta do histórico que o Santos tem, muito vencedor das décadas de 60, 70, né? Época de Pelé, Epi, companhia e tal. Hoje não tem mais isso, infelizmente. Mas o Santos ainda tem essa coisa. Olha, o problema do Santos não é lá fora. Lá fora o clube é respeitado, a história principalmente é muito respeitada. O problema do Santos é aqui. É aqui. E por que que eu falo, eu vou dar essa volta toda para dizer o seguinte. Hoje, hoje, você ter mandatos que durem três anos está sendo lesivo demais ao clube. Porque os caras não têm fôlego, os caras que entram na gestão prometem mumos e fumos. Pode ver que o último ano de gestão é patético. Foi assim o último ano de gestão do Pérez, que foi empichado do cara. Último ano de gestão do Modesto. Último ano de gestão do Odílio. Meu Deus do céu. Negócio horripilante. O Laor não está mais aqui para se defender. Então, teve a passagem de bastão dele para o Odílio. Último ano de gestão do Marcelo Teixeira. Foi um negócio fora assim. Era que ele era em dois anos. Mas ele vinha de uma sequência de reeleições à frente do clube. Desde 2000 até 2009. O Santos está num momento hoje e o próximo presidente ele deveria pensar muito nisso estatutariamente. O Santos hoje, ele deveria, o modelo ideal do Santos para ser presidente do Santos seria mandato de um ano. Sabe por quê? É um ano. Aprova as contas. Aprovou? Beleza. Você está credenciado para ficar mais um ano. e aí sai sem reeleição. Porque, assim, é muita besteira. É muito tempo fazendo besteira que esses presidentes que passaram pelo clube comprovadamente mostraram aí. É só pegar os números. É muito assim, ó. É uma montanha russa. O cara acerta nisso aqui. Quando ele vende, na hora que ele vai montar um time, ele faz um time errado. gasta todo o dinheiro que foi do investimento, do dinheiro que entrou da venda de alguma joia. Não, vou fazer tal coisa. Nunca sai. Nunca sai. Ele quer mais três anos. Vocês já pensaram? Vocês já pensaram? Presta atenção. Mais três anos de ruedo agora? Ou o que seria? O que que aconteceria com o Santos Futebol Clube? Mais três anos com esse tipo de pensamento. Um falcão. Aquela testa dele ali. dizendo que confia no Piracicaba, dizendo que confia no fulano e no Cicrano. Imagina o Pérez reeleito por mais três anos. Modesto, reeleito por mais três anos. O que que não aconteceria nesse Santos, cara? Odinho. Mais três anos reeleito no Santos. Né? O próprio Marcelo Teixeira, 20 anos à frente do clube. Política do Santos. O sistema político do Santos já acabou com o clube, cara. Hoje você não tem uma oposição. Você vê? Olha só a situação que nós estamos, cara. Santista, você que é sócio vai votar. A situação que nós estamos. Basta você fazer uma simples pesquisa no Google e buscar por vídeos das últimas gestões. Tudo se repete. Tudo se repete. os mesmos empresários, cada um com o seu empresário mandando e desmandando no clube. Aí o cara traz um ou outro jogador bom, depois ele só traz aquela quirera. Sabe o que é quirera? Aquele arroz que é quebradinho. Na máquina de arroz. Quem é do interior vai entender isso aqui. Aquele arrozinho que é quebradinho ou milho que é quebrado quando é beneficiado. E aí você dá para os frangos, para não sei o que, para os bichinhos comerem ali e tal. o cara traz a melhor parte, um ou outro joga um filé e o resto é só... Porque os empresários não detêm todos os bons jogadores do mercado. Eles não agenciam os bons jogadores, os melhores jogadores. É um ou dois. Então, só que para você ter esse ou dois, ele assina um compromisso com esse empresário que depois ele traz aquele refugio todo, cara. E é o que vem acontecendo com o Santos nos últimos anos. Com outros clubes acontece também. Eu não estou preocupado com os outros clubes. Estou preocupado com o Santos. Então, o Santos vem nesse ciclo vicioso de gestões que duram até um ano, um ano e meio, depois é só besteira que acontece. E fica essa corrida atrás do rato. Então, o Santos precisa, assim, próximo presidente que entrar, promover uma mudança nesse estatuto. Mas aí que está. O cara tem que pensar no clube. Esse é o grande problema que os ex-presidentes que passaram e os que estão aí, eles pensam mais na vaidade no próprio umbigo. Eles não pensam, no clube. Por isso, o clube está nessa, nessa, nesse, nesse, mood, nessa roda giratória aí que vai sempre a mesma coisa. Peguem, façam uma pesquisa de dois mil pra cá pra vocês verem quais eram as reclamações do torcedor. Ah, não, mas ganhou título. Cara, ganhou título, mas te garanto que não teve planejamento. Não teve planejamento. Ganhou porque foi no embalo depois que ganhou aquele brasileiro de 2002, depois veio de 2004, um time que custou cinco vezes mais do que o time que foi campeão em 2002. Ou seja, é tudo no susto, cara. E aí a gente fica, eu vejo muitas correntes e muitas pessoas dizendo aí, não, não, não. agora nós vamos voltar a ser geridos de novo porque entende de futebol. Um cara que foi xingado em tudo quanto é lugar, todas as arquibancadas, torcedoria com o nariz de palhaço, querendo um jogador, querendo isso, querendo aquilo. Isso é grande verdade. Ou o Santos, e aí o senhor Rueda tem grande culpa nisso aqui. Ele poderia sim arrumar um investidor para esse clube. Ele poderia sim jogar para esse clube e ser uma sache. Ser gerido por gente profissional e não por curiosos e vaidosos. Mas pelo jeito não vai acontecer mais esse ano. Nós vamos de novo começar um novo ciclo aí. Isso pode até acontecer no próximo ciclo. Pode até acontecer. Mas é esperar, é muito, é jogar, ver para onde o vento está indo. Santos corre sérios riscos. Talvez esse ano ainda. É torcer muito para que essas contratações meramente desconhecidas estão chegando aí. Que esses caras joguem bola e o time consiga se acertar em campo e termine o ano e aí a gente vai ver o que vai acontecer no novo ciclo. Mas o problema do Santos é estrutural. é estrutural. É na sua essência. Ou o Santos corrige isso aí. Diminui o tempo de permanência desses presidentes que trabalham, fazem 10% de coisas boas e 90 coisas que são desastrosas ao clube. às vezes nem por intenção. É por falta de competência mesmo. Falta de vivência no futebol. Não estou dizendo aqui. Tem uns que são meio danadinhos e tal, umas contas reprovadas, um dinheiro que some daqui, outro que some dali e tal. Tem outros que não. que fazem no afã de querer ajudar o clube investimentos escusos, esquisitos que só lesam o clube. O Santos precisa e você, sócio, torcedor, preste muita atenção em quem você vai votar, preste muita atenção em quem você espera que vai ficar à frente do seu clube. Tem figurinha carimbada. Tem gente que só é carimbada, mas não em outros lugares. E vamos rezar. Vamos rezar para que os raios continuem aparecendo para que o Santos consiga vender, que pelo menos consiga correr atrás do rabo. Porque a hora que parar de surgir esses meninos aí que entram em uma grana de vez em quando e o Santos parar de correr atrás do rabo, aí ferrou. Aí vai ser o fim. Tomara. Tomara que a coisa melhore. Tomara que a coisa melhore mesmo. Eu sou completamente a favor do mandato durar um ano, mas desde que as contas sejam aprovadas para o cara ficar mais um ano. Ou dois anos, fica dois anos. Primeiro ano, não passou no primeiro ano, já abre a eleição para o próximo ou assume o vice, alguma coisa assim e o cara seja afastado. Só que assim, o cara quando for afastado de uma coisa ele não pode mais ficar, não pode mais fazer parte das decisões do clube, não pode mais ser conselheiro, pode até ser sócio, mas ele não pode mais ser nada. Igual nos Estados Unidos, o cara quando ele é presidente, ele não pode ser mais nada, ele não pode ser deputado, porque o maior cargo é o presidente. Então se o cara for presidente, ele não pode mais ser conselheiro, não pode ser mais nada, tem que sair. Porque entende-se que o cara já deu o melhor que ele poderia dar para o clube. Aí cabe a saber o que foi o melhor que esse cara pode dar, mas é torcer para que esse continuismo não siga no clube. Esse continuismo, esse ciclo vicioso de correr atrás do rabo. É isso. Para bom entendedor, esse vídeo que tem 14 minutos, basta. Eu estou sempre aqui, vou sempre ser a voz do torcedor para o Santos Futebol Clube. Para cima dele, Santos, eu acredito sempre, mudanças, Santos. Santos precisa mudar de novos ares. Santos não pode esquecer a sua torcida, a maior torcida que está em São Paulo. Que tenhamos dirigentes com cabeças diferentes. Acho pouco provável, mas vamos torcer, torcer sempre. Para cima dele, Santos.